Neru aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu resolvi trazer um conteúdo um pouco diferente pra vocês, né? Não deixa de ser Estados Unidos É claro Um pouco diferente dos conteúdos aqui no canal Espero que vocês gostem, tá bom? Mas antes, se você chegou agora, seja muito bem-vindo Já clica aí no botão de se inscrever Não paga nada, é totalmente de graça, tá? Uhuuu! Não cai o dedo também Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos E se você gostar do vídeo, no final, deixa o seu like, tá bom? E você que já é inscrito no canal, deixa o seu like aí agora que me ajuda demais, beleza? Uma das diferenças das pessoas aqui nos Estados Unidos e das pessoas no Brasil É que aqui nos Estados Unidos as pessoas não estão nem aí quando elas saem de casa No Brasil, a gente quando tem que ir no mercado Normalmente a gente se arruma, pelo menos coloca uma roupa melhorzinha Passa um perfume, coloca um tênis, né? Às vezes não, né? Se tá muito calor, a gente vai te chinando É verdade Aqui nos Estados Unidos as pessoas são totalmente largadas, sabe? As pessoas não julgam muito, não ficam te medindo muito, sabe? Elas não ligam muito pra aparência umas das outras O que eu acho isso por um lado é bom e por outro lado é ruim Porque você vê muita gente feia, né? Tem um site aqui que chama People of Walmart, né? É um site totalmente dedicado às pessoas estranhas que vão no Walmart Por que que acontece? A maioria das pessoas que se vestem de um modo estranho Elas vão pro Walmart, não sei porquê É mais difícil você ver nos outros mercados Tipo Target, tipo Costco Pelo menos aqui em New Jersey Onde tem as bizarrices é sempre no Walmart Então sem mais delongas, vamos começar o vídeo aí Isso aqui é a primeira página do site, né? A gente vê esse sujeito aqui Com um tipo um... Um tapu-er? Não sei, o que é isso aqui? É um caixote, mano É um tapu-er gigante Nossa, não adirei a mão do tamanho do tapu-er Nossa Imagina quantas panelas não cabem nesse tapu-er É um tapu-er-me, hein? Não, mas... Tá ligado o pirâmide red? É verdade Esse é o caixote red Esse é o caixote red, verdade Tapu-er-red Por que que esse maluco tá com essa caixa aí no Walmart? Qual o sentido dessa foto em primeiro lugar, né, velho? Mano, que parada que é essa daí, velho? Era pra ser uma máscara Como não se proteger do coronavírus? É tipo isso Igual as pessoas que pegam a máscara pra usar E aí a pessoa anda de máscara assim, tá ligado? Qual que eu... Qual que eu... Nossa, não dá nem pra ouvir Qual que é a proteção que a pessoa vai ter É com o nariz de fora, fala sério Não, mas... Beleza A máscara aí, tipo, já tá estranha, né? Mas aí o cara comentou aqui embaixo Que isso daí não é uma... Ele colocou horseshoes Mas horseshoes é ferradura Mas eu acho que ele queria dizer cabresto, né? Aquela parada do cavalo Que ele não consegue olhar pros lados assim E tem... É rédea Acho que é rédea Né? Que você controla o cavalo Não, e ele tá com um balitinho na boca se achando, né? É... Ah, mas sabe... Ah... Não, para tudo Para tudo Agora eu entendi o porquê do papel higiênico pendurado no pescoço O cara tá ostentando, mano Por quê? Compraram todos os papéis higiênicos? É como se fosse um colar de ouro, vamos dizer assim Esse papel higiênico aí, né? Isso que ele quis representar Pelo menos eu acho que é isso, né? Mano, olha isso daqui, velho A mulher é um cone do estacionamento, velho Ela é um cone humano, tá ligado? Mas por que ela tá fazendo cosplay de cone humano no Walmart? Tipo assim... Qual a necessidade de ir pro mercado vestir de cone, velho? Não, é legal que ela tá de máscara laranja também, né? Tipo assim... Ela tá protegida, né? Linha alerta, né? Que nessas pessoas não podem chegar perto dela É Aí eu tenho a legenda aqui, ó Objetos inanimados não podem pegar o coronavírus Mano Não é possível isso, velho Que... 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 Mano Mano Eu acho que o brasileiro aqui tinha que ser estudado Não Eu tô tentando entender, ó Tipo assim... Ele tá com uma máscara no... Ele tá com uma máscara no boné Com dois rolos de papel higiênico Que tem dois olhos E luva pendurada no... Na orelha Ah, tá Ele já tá ensaiando a fantasia pro carnaval 2021, tá ligado? Porque quando isso tudo passar Isso daí é a fantasia de coronavírus, tá ligado? Que ele tem todos os itens Ele tem a luva Ele tem a máscara Ele tem o rolo de papel higiênico Olha isso aqui, mano Será que o cara fez dois furos pra ele enxergar ali? Ele tá com a caixa de cereal na cabeça, velho Falta de máscara A gente improvisa E esse cara aí? Tá escrito nas costas dele Hoje não, corona Caraca, esse daí tá protegido, hein, mano? É verdade Nossa, esse cara parece que saiu de Chernobyl, mano Pior que esses dias que eu fui fazer compra no Walmart Eu vi muito isso Eu vi... Não, o mais engraçado é que eu vi uma pessoa Que ela tava, tipo... Com aqueles óculos de esqui, tá ligado? Ela tava com óculos de esqui Ela tava com capa de chuva Com as luvas de borracha, assim, né? Fechando os pulso, né? E tava com bota também, mano Tipo, bizarraço, tá ligado? Eu não sei qual que é o pior dessa imagem aqui Ou a velhinha com o lenço de pantera ali De oncinha Ou o cara sem calça no Walmart, velho Eu acho que ele tá usando um shortinho Pô, esse é um shortinho É um shortinho bem curto, hein, velho Ou então, tipo, a calça dele era aquela calça rasgada Só que aí rasgou de vez Porque, ó, as pernas lá ainda tá É mesmo Não, detalhe Como que as... Agora você me pegou, velho Como que a... A parte de baixo da calça tá em pé ali, velho O cara é mágico? Mister M, velho Tipo, não faz sentido, velho Não, fala sério Como que essa calça tá em pé, velho? Tipo assim, não faz sentido, velho É, velho A gente não sabe se ela tá tampando a cara Por causa do corona Ou se é de vergonha na pucada Pois é Essa pessoa aqui Ela tá vivendo em 2050, mano Porque, olha Essa daí Não pega chuva de jeito nenhum Pelo visto, velho Parece aqueles guarda-chuva tecnológicos Que a gente via antigamente Que, tipo Você abriu o guarda-chuva Ele fechava tudo assim, ó Bem produto da China, tá ligado? A China que vende essas paradas assim, velho Não, o melhor é o jeito que a mulher confeccionou isso daí, né? Olha as fitas crepe que ela colocou ali É bem fita crepe mesmo Fita branca, tá ligado? Da hora que a guarda-chuva dela é da Luluzinha Nossa, você tem um olho bom ali, hein? Enxergou a Luluzinha ali É a Luluzinha Eu sei que é uns quadrinhos Parece uns quadrinhos, né? Eu julgo que é a Luluzinha Porque a Luluzinha é meio canta Senão você ia tomar da morte É Mano, como que a pessoa vai pegar os produtos na prateleira ali, velho? Tipo, tem que ter algum compartimento ali Porque não faz sentido Ela, tipo, levantar o plástico todo Pra pegar o negócio Depois fechar o plástico Isso daí é só pra vocês verem Porque isso aqui é de verdade, tá, gente? Isso daqui é... A gente olha essas paradas aqui E acha que é tipo Não, isso daí alguém fez pra zoar, tá ligado? Não, mas a gente vê esse tipo de coisa aqui nos Estados Unidos É bizarro, velho Não, ele tá com a Luluzinha na boca Mano, o maluco tá com a Luluzinha na boca, velho Tipo assim Se ele tocou em alguma coisa ali no mercado com aquela Luluzinha Já pegou o vírus já, velho Mano, tudo bem você tirar a Lulva pra usar o celular, né? Mas você colocar a Lulva na boca Ainda com o dedo, mano Com a parte do dedo na boca, velho Olha isso daqui, velho Mano, não é possível, velho Olha essas fantasias de astronauta, velho Na boa, mano Eu já vi de tudo nessa vida, mas não é, velho Não sei nem o que pensar sobre isso, velho Não sei nem o que sentir Parece um pirocóptero É mesmo, parece um pirocóptero, velho Não, eu fico imaginando a mulher desse cara Vendo ele saindo de casa, tipo assim Amor, você tá bem? Você vai sair assim mesmo? Eu não tenho certeza se essa máscara que ela tá usando Vai proteger ela em alguma coisa, velho Porque é uma máscara de mergulho, tá ligado? Tipo assim Eu acho que ela vai pegar o vírus do mesmo jeito, velho Do mesmo jeito que ela colocou a máscara só na boca Eu não sei quem tá pior nessa imagem Ou a véia com a máscara de mergulho Ou a outra mulher só com o nariz de fora ali, velho A pessoa tá respirando o mesmo ar Que tá no ambiente ali com essa máscara de mergulho, velho Tipo assim Se ela tivesse um filtro ali, beleza Mas não, é o mesmo ar, velho Eu tô achando preocupante a senhorinha ali Até que não tá usando nada além de luva Idoso, fica em casa Eu acho que essa daqui é a mais engraçada até agora, velho Nossa, que super beijo O véio botou um absorvente na cara, mano Ele tá usando mods na cara Não, pior que isso A mulher dele também tá usando mods na cara Detalhe, como que ele colou o mods na cara? Ele tá usando realmente o adesivo do mods pra colar ali no nariz dele? A mulher dele tem certeza que antes de sair de casa perguntou Amor, você vai querer o tradicional ou você quer o proteção noturna? Qual tipo de proteção que você quer? Com o águas do cinto É Esse daí não é roupa estranha, mas tipo assim É engraçado porque a mulher tá colocando gasolina e tá checando o óleo, tá ligado? O óleo do rabo dela Essa daqui é a melhor, velho O cara vai de Darth Vader pro Walmart, velho Todo mundo usando máscara agora tá falando igual o Darth Vader, né? Nada melhor do que colocar uma máscara do Darth Vader e falar do mesmo jeito Eu não sei qual que é o mais esquisito dessa imagem aí Se é a fantasia do cara Se é ele comprando corona Ele tá comprando corona com limão O cara tá parecendo aquele personagem do pica-pau lá, tá ligado? Você disse pipoca É o jubileu, é o jubileu, mano O jubileu está estranho Eu desconfio Não, e eu vi, eu vi um cara vestido igualzinho esse daí Eu tentei pegar no vlog lá das entregas Mas ele passou rápido, aí eu não consegui filmar Mas eu vi, ele tava subindo a ladeira Ele é a mina dele, os dois com essas máscaras assim, esquisitonas, tá ligado? A gente podia gravar um vídeo usando a conta aí Melhor a bolsinha O cara tá enchendo a... A mulher, com certeza é uma mulher, né? A mulher tá enchendo o bio Mas tem que tá na moda com a bolsa da Chanel, tá ligado? O machismo é esse, pode ser muito bem um cara que gosta de bolsas assim Pode ser também E essa mulher aí que foi pro mercado usando um avental ao contrário, tá ligado? Porque tá parecendo um avental colocado de trás pra frente, velho Eu acho que ela esqueceu as calças Pois é Ou isso é uma saia muito apertada, viu? Não, legal que tá combinando tudo ali, né? O boné Tipo essa saia A blusa Tá tudo... Tá legal, né? Legal e bonito É estiloso E agora eu vou encerrar com chave de ouro Pra esse cara aqui que levou o gatinho dele pra passear no mercado Olha que bonitinho, velho O gatinho de boaça Ali dentro da mochila E mais importante, protegido do corona É, tá protegidinho ali do corona, né? Agora o dono dele ali não sei não, né? Porque não tá sem máscara, tá sem louco, não sei nada, né? Com certeza essa foto aí foi antes de toda essa merda que tá acontecendo agora, né? Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo aí Se você quiser a parte 2, porque tem muita foto ainda nesse site aqui pra gente ver Então se você quiser a parte 2, comenta aí embaixo Que eu posso trazer semanalmente esse tipo de conteúdo, tá bom? Mas eu quero saber o feedback de vocês, se vocês estão gostando desse conteúdo, beleza? Então deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou E também qual foi a pessoa mais inusitada que você viu aqui nesse vídeo Se você gostou, deixa o seu like que me ajuda demais na divulgação do canal Se não for inscrito ainda, se inscreva e ativa o sininho, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo Bye, bye